Em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Cruzamento. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Bruno. Rafael. Thiago. Rafael. Meteu a bola para frente. E ele perdeu o domínio da bola. Vai tentar chegar à linha de fundo. Arthur. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou para o meio da confusão. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou na frente para ver o que dá. Yuri. Estava bem ali, tomou a bola. Eduardo. Arthur. Mandou por cima. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Arthur. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E aí. A equipe ganha o lateral. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time.